Hoje é segunda-feira, o dia hoje amanheceu bem chuvoso, eu vou já fazer, trocar o manequim, limpar a loja E o barulho, gente, aqui na frente é uma serralheria, então o barulho aqui é o tempo todo, deixa eu mostrar a vocês Ó a chuva que tá aqui e a serralheria aqui na frente Aí eu vou começar a limpar a loja, hoje também chega novidades aqui Que aí eu vou fazer outro vídeo mostrando as peças que eu comprei e falando valores, tudo certinho pra vocês Bora lá, beijo! E aí 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 Tá, limpei a loja, agora parou um caminhão ali com barulho Nossa Maria Aí eu tirei minha máquina do carregador agora E já carregou Porque eu fico, às vezes, gente, as pessoas chegam aqui pra comprar e a máquina tá descarregada Eu tenho que pegar água lá em cima pra repor aqui, porque já acabou Deixa eu mostrar a vitrine pra vocês O rapaz hoje também vem limpar meu vidro, porque toda quarta que ele vem Ficou assim Eu coloquei, deixa eu virar o maniquinho aqui Coloquei, ó, nossa saia prada Aqui vende muito bem pra essas pradas Tanto a calça como a saia E coloquei, tanto que essa é a última E calça já esgotou, até pedi reposição Coloquei esse croppedzinho, ciganinha Achei que combinou bastante Aí aqui eu coloquei uma bolsa rosa e uma bolsa preta Essa bolsinha não teve muita saída aqui na loja, não Eu não sei na loja de vocês Mas aqui eu comprei ela e não saiu muito bem As pessoas gostam mais do outro modelo Então, acabando essa eu não trago mais E aqui é umas rasteirinhas que estão na promoção Que só ficaram essas duas Também, gente, eu já fiz a postagem lá pro Instagram Que eu sempre posto pela manhã, né Dou bom dia, digo que a loja tá aberta Depois eu vou tentar pegar o celular do meu marido Proceder a mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar a vitrine E fazer algumas postagens Então, todo dia eu faço isso Pra eu conseguir postar todos os dias Eu dou bom dia, digo que a loja tá aberta Mostro a vitrine do dia E faço a postagem de algumas peças Quando eu faço o vídeo, o provador Aí eu já dou sequência No provador, nos vídeos e depois eu com as fotos Aí dessa forma, todos os dias Eu posto no Instagram da loja Pra não perder meu engajamento, tá? Agora eu vou separar um pedido Que a moça tentou fazer ontem lá no site E deu problema no celular dela Aí a gente fechou pelo WhatsApp Aí ela escolheu esse vestido aqui Eu vou embalar aqui Pra vocês verem como que é feita as entregas Aqui da loja Ele tem essa fenda lateral É bem bonito Aí, gente As entregas aqui da loja É o mesmo ativado Aí eu faço nos horários Que a loja Esse é o cheirinho Eu uso o perfume de fadas Caso vocês tenham sabendo Ele é muito bom As clientes sempre elogiam Até falam assim Ah, meu Deus Eu quero esse cheirinho Pra usar como perfume Ele é muito bom Aí eu coloco na No saquinho, né? Ó O cheirinho E aí quando ser 11 horas Que é o horário que eu fecho a loja É que eu vou, né? É... Tirar Aí aqui na loja eu tenho essa sacola Que é a transparente personalizada E eu também tenho uma sacola de papel E só que essa sacola de papel Eu coloco pra vendas maiores, né? Porque ela é mais cara Então eu coloco pra vendas maiores Aí aqui tá as políticas de trocas Que eu coloco, né? Pro cliente já ficar ciente A gente tem lá no Instagram também Tudo E esse é o Mimo Que é um hidratante Que eu fiz Comprei aqueles potinhos, ó Aí eu coloquei aqui E tem a data de validade Aqui E aí Tá aqui prontinho 11 horas Eu vou lá levar Tô indo lá Fazer a entrega da moça É... Andando Porque eu vendi minha moto, né? Tô esperando a outra chegar E aí tem que ir na canela Tendo que ter vergonha de gravar na rua, né? Aí quando vem gente assim Eu paro Desce da minha casa pra esse lugar É um pouquinho longe Acho que dá... Uns 20 minutos andando Mas não é tão longe assim não Porque como eu falei com vocês Meu bairro ele é longe, né? Do centro Aí agora eu já fiz a entrega Acho que foi isso mesmo Uns 20 minutos andando Aí eu tô indo lá pra agência do meu esposo Que é... No centro, né? Ele tem uma agência de turismo E aí passa pela orla Aí eu vou aproveitar Pra mostrar A... A orla aqui da minha cidade pra vocês Aqui é o centro já da minha cidade Tá tudo alagado, gente Por causa da chuva E ali na frente a orla já Eu falei pra vocês, né? Que Itacaré é uma cidade turística Aí aqui tem praia Mas aqui é muito pequenininho É... No interior da Bahia Uma hora já cria Mas aqui eu me vejo Não é pra ser Uma hora já Outro 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 aqui tem uns barzinhos que tem na orla e essa rua vai até lá na frente hoje o céu está um pouco nublado então não fica tão bonito depois eu cheguei aqui agora a agência do meu marido é ali na frente então se vocês virem aqui em Tacaré e quiserem passeio é a JBC Turismo já está no período da tarde eu não gravei mais para vocês porque foi tanta coisa o rapaz veio, já limpou a vitrine era para eu gravar ele e esqueci e eu estou aguardando agora para as encomendas chegarem ele falou que vinha à tarde até agora não chegou eu vou terminar de ajeitar aqui a loja e aguardar as coisas hoje o movimento aqui na loja está bem paradinho eu atendi duas clientes agora na loja no período da tarde e fiz aquela entrega que eu mostrei para vocês